Oi, mores do itin! Essas dançarinas voltaram, gente! Hoje a gente vai dançar, mas não é playlist, porque como vocês viram aí no título, nós cumprimos o desafio Terremoto da Anitta do Kevinho, que tá tão em alta. O canal da Anitta. É, a gente decidiu participar, cumprimos. E o vídeo completo da dança tá lá no nosso Instagram, se vai entrar no Instagram dela ou no meu, que tá lá. E a gente vem ensinando esse vídeo. O passo a passo pra vocês, porque a gente sabia que vocês iam querer aprender. Vocês adoram aprender nossas coreografias. É, porque na verdade essa coreografia que tá lá no Instagram, que vocês já viram, ou apenas quem não viu, vai lá ver. É a gente mesmo que criou, porque a gente assistiu algumas, tipo, ah, vamos criar a nossa, né? Sim, decidimos. É, só a cinturinha, né, que é a da Anitta, que a gente fez igual. Sim. Mas o resto é a gente mesmo que fez, então a gente vai ensinar passo a passo pra vocês aí nesse vídeo. Pra vocês arrasarem também. Carnaval aí, e é isso aí, bora lá. Sim, é isso aí, bora, bora, bora. Então vamos começar, galera, essa coreografia super top, vamos lá. É fácil, viu gente, de verdade. E a gente fez da parte do começo até o fim do primeiro refrão. Então são 40 e poucos segundinhos, é isso aí, vamos lá. Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Braço e perna. Braço e perna. Sim. Vamos ensinar primeiro o braço e depois a perna. O braço é o seguinte. É esse movimento aqui, ó, um, tchum. É, tipo, frente, volta e aponta. Entenderam? E depois tá a mesma coisa pro outro lado. Na frente, volta e aponta. É, só que juntamente com o espaço tem a perna também pra ficar mais da hora. A gente vai pra frente e pra trás. É, a perninha é bem fácil. Você sai com o passinho na direita e estica a esquerda. É, você tem que pisar primeiro com a direita pra poder esticar a esquerda. Junto com o braço. E aí volta e põe pra trás. Põe pra trás a direita, entenderam? E é assim que fica o passo, gente, ó. Essa mina é sem vergonha. Essa é a parte, beleza? Agora vamos pra próxima. Bom, a próxima parte é o seguinte. Depois que a gente terminou, vai tá com a perninha direita aqui atrás, certo? Pra trás. E com a mãozinha aqui. Aí vocês vão virar de lado e esticar o braço. Aí abaixa o braço, olha pra lá e estrala. Isso. Então é cima, baixo e o bracinho não é tipo tum-tum. É meio uma voltinha assim e estraga, entendeu? Uma voltinha assim, ó. Pra dentro e pra fora. Isso. Então fica assim, gente. Gosta de tocar o terror. Beleza? Eu? É. Agora tem a próxima que é a seguinte, gente. A gente vai tá viradinha aqui. É, vai tá aqui. A gente acabou de fazer isso aqui. Vocês vão ficar com a perninha assim com o pé meio assim, ó. É. Faz demais de frente e de lado. Pra você fazer esse movimento aqui e ir virando, igual a Vê tá fazendo. Tá vendo? Entenderam? É tipo fecha, abre, fecha, abre. Junto com o corpinho meio mexendo pra vocês conseguirem virar, entenderam? Então vocês vão tá aqui. Acabou de estralar. Estralar? Aí vai. Já me deu até insônia. E o próximo é bem fácil. É, muito fácil. Vocês vão tipo, sabe quando ufa? É tipo isso. Um pra cá e um pra cá. Só que o pezinho cruza atrás. Então esquerda, mãozinha direita, perna esquerda. Meu sossego acabou. Entenderam? Fácil. Então já me deu até insônia, meu sossego acabou. E é isso. Aí depois, vocês terminaram, vocês vão levantar a perninha. Isso, assim, ó. Pesadelo da invejosa. Aí vira. Entenderam? Então ó, pesadelo da invejosa. Dá uma empinadinha. É, aí é um quadradinho. Isso. É um quadradinho que vai ser assim, ó. Vou cantar junto pra vocês verem. Sonho de quem não provou. Então vai acabar na perninha. Esquerda. Isso. Começa na direita e acaba na esquerda. É. Só que a gente tem que virar bem rapidinho nessa hora, porque já vai começar o refrão pra gente tá aqui na frente e fazer o passinho. Então, a hora que vocês chegarem nessa última empinadinha aqui do lado, é meio que já empina e roda, entendeu? Entendeu? Então tem que ser bem rapidinho nessa parte. Bem fácil. Empina a perninha, roda, faz o quadradinho e já vira. E daí já vai começar a parte do terremoto, gente. Bom, esse refrãozinho, vocês vão ficar um pouquinho doidas, porque exige um pouquinho de prática no começo, tá? É, a cinturinha com a perninha. É, mas é fácil. A gente coloca a mão aqui e quebra dois pra cá e dois pra lá. Então ele vai abaixando, dobrando o joelho pra ir abaixando. Isso. Então, ó. Quando ela desce é igual terremoto. Entenderam? Então é dois pra cá, dois pra cá, dois pra cá e dois pra cá. Quatro vezes. Entenderam? Então é isso. Aí a gente vai descer. E a diatão meio agachada aqui, ó, já termina de descer. Ela desce e não para. Toca o terror. Entenderam? Então desce, vira. Um, dois, três. Três vezes. Entenderam? Dez bundinhas. E aí vai fazer a mesma coisa virada pra trás. É, como o ser diatão aqui de trás faz a mesma coisa. Quando ela desce é igual terremoto. Desce e não para. Agora, gente, para de lado. Isso, para de lado. Não vira de frente. E agora a bundinha, ao invés de ser um, dois, três, é na frente. Um, dois, três. Toca o terror. Entenderam? Aí vai começar a parte da Anira. Que é a mesma coisa. Aí você começa a cantar, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão tirar uma onda. É, só que de lado e andar. Então é. Quando eu desço é igual terremoto, rebole. Para. Toca o terror. Mesma bundinha. Só que dessa vez da Anitta vai ser cinco vezes a... Entenderam? Quando eu desço é igual terremoto, rebole. Não para. Toca o terror. Beleza? Isso, vocês estão tudo aqui de ladinho. Isso. Aí ela vai começar de novo, cantar a mesma coisa. E daí vocês vão rodando. E daí, pra virar pra trás. Quando eu desço é igual terremoto, rebole. Para. Toca o terror. Aí essa foi a nossa pose final. É, essa foi a pose final. Então... Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tipo, toca o terror. É, eu faço qualquer coisa. Ou sei lá, toca o terror, vocês fazem qualquer coisa. Toca o terror. Mas é essa, coreografia passo a passo. Gente, a gente tentou ensinar de uma forma bem não repetitiva e fácil. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Então é isso, gente. É, bem facinho. Assistam o vídeo em câmera lenta. Aí vocês colocam a velocidade no mínimo pra vocês irem aprendendo. Vai voltando e tentando de novo. E assiste lá o vídeo completo direitinho, coreografia. Pra vocês terem uma noção do ritmo, mais ou menos. E é. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Vocês tenham gostado. Sim, a gente diz com muito amor, né? Mais uma vez. A gente falou muitas vezes, mas entrem lá no nosso Insta. Pra vocês verem a gente dançando certinho com a música. Porque esse vídeo foi só um passo a passo pra vocês aprenderem. Porque a gente sabe que vocês gostam. E o vídeo completo tá lá, viu? Isso. Não vão comentar aqui. É. Cadê o vídeo? Porque eu vou matar vocês. Marquem o Kevin e a Anitta lá. Aproveitem, tá? Pra eles repostarem. A gente vai curtir vocês lá. Não deixem de seguir o Instagram do Dix. Isso. Os nossos pessoais. Se inscrever no canal. Deixar o like. Comentar aqui se vocês aprenderam, gostaram. E é isso, gente. É isso, gente. Nossa, gente. É pra gente acabar o vídeo mesmo. É, eu sei. Beijo. Tchau, tchau. Você vai entrar por ali ou por aí mesmo? Ah, é. Por aqui, né? E eu entro pelo seu lado. É, por lá. Esqueci. 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 Pisei com o pé errado, né? Vai, vai, vai. Nossa. Que legal.